O apartamento que eu moro na praça, eu consigo enxergar quando está aceso, escuto quando sai gol, está tudo muito próximo. Juliano, é muito emocionante para mim, eu sou da cidade natural, posso dizer que a minha vida no futebol começou aqui no Bragantino, é o clube do meu coração desde criança, as minhas recordações aqui sempre foram muito especiais. E para mim, voltar aqui agora, vendo o Bragantino se transformar nesse gigante, que é o Red Bull Bragantino, é muito bacana, é muito legal e eu sou, como torcedor, muito agradecido. Era para mim o meu parque de diversões, era aqui que eu gostava de estar, era aqui que eu vinha brincar com meus amigos, era aqui que a gente vinha tentar nadar numa piscina desativada lá em cima, jogava futebol de salão, onde não tinha nem o gol ali, a gente colocava dois tijolos ali para fazer o golzinho e a gente era super feliz. Então, eu não tenho uma data para dizer isso, porque isso sempre foi na minha vida, o Bragantino sempre teve presente. É algo especial porque eu comecei no time que eu torcia, o meu time da cidade, o meu time do coração, era o mais próximo do futebol profissional, era o Bragantino para mim. E poder iniciar, eu trabalhava ainda numa oficina de caminhão, uma oficina mecânica, e quando eu recebo o convite do Bragantino para vir jogar nas categorias de base, para mim foi algo muito especial, muito emocionante e por isso vou ser eternamente agradecido a esse clube. Me impactou bastante sair da cidade, sair de Bragança, de uma cidade pequena, pacata como Bragança, para morar em São Paulo. Isso para mim foi um choque muito grande. Aí eu comecei a realmente perceber que minha vida ia se transformar, o futebol estava realmente na minha vida e era para ficar. Aí eu volto para o Bragantino numa situação que não deu certo, poxa vida, deixei escapar uma grande oportunidade e minha ficha cai. Aí eu venho para o Bragantino e tenho a sorte de cair num grupo, com pessoas, num clube, num time que deu condições para a gente se desenvolver. Isso, mais uma vez, o Bragantino fazendo a diferença na minha vida. Como é que é como torcedor viver dentro desse maior momento da história do clube? É muito legal porque eu tinha essa sensação ambígua, eu era o torcedor jogando pelo clube e era o jogador torcendo também. Então muitas vezes a minha emoção eu tinha que guardar, porque eu não posso gritar, eu não posso brigar, eu não posso contestar, eu não posso torcer. Eu tenho que jogar, esse era o meu clube, essa era a minha profissão, eu tinha que fazer o meu melhor. Mas confesso que foi muito difícil, muitas vezes as pessoas percebiam que eu era mais emoção por ser torcedor do que o jogador, o atleta do clube. Mas isso nunca me tirou em nenhum momento a alegria, a vontade de jogar pelo Bragantino e fazer dar certo, como foram esses títulos importantes que a gente conseguiu. Eu tenho muitos amigos na cidade e amigos de verdade, isso para mim é um tesouro que eu guardo e a cidade oferece isso. Bragança é muito acolhedora, Bragança é uma cidade de pessoas do bem, isso é muito bacana. Muita gente não acreditava, muita gente me cornetava, você não joga nada, não sei o que. Mas isso me serviu de incentivo, eu tinha que provar para essas pessoas que eu era capaz de estar na equipe profissional do Bragantino. Eu tinha que provar que eu iria dar certo, que as coisas iriam acontecer. Então tudo isso, todas essas pessoas que foram contra, me serviu de incentivo para dar certo. Ao mesmo tempo que muita gente sofria comigo, porque vinha me assistir, meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa. Minha esposa poucas vezes veio no estádio, porque também se emociona, claro. Mas eu sempre levei para o coração, eu sempre joguei porque eu amava o clube, porque era a minha vontade de dar certo. Fico feliz dessa lembrança das pessoas que torcem pelo Bragantino. Lembrar do meu nome para mim já é o máximo, é muito importante, é uma alegria que eu guardo para sempre. Mas repito, eu nunca tive essa ambição de ser ídolo. E ser lembrado para mim, e a minha história está escrita aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Isso marca muito, isso pode ter certeza que é muito valioso para mim profissionalmente. Foi algo muito especial porque o Wanderlei chega como um desconhecido, na verdade, iniciando a carreira praticamente. Nós jogadores, a gente até brincava que o Wanderlei chegou de calça azul e camisa vermelha. Foi algo impactante para nós do interior, mas para quem é de uma grande cidade estaria na moda naquele momento, vamos pensar assim. E o Wanderlei chega como referência. A gente lembra do dia a dia do Wanderlei, o Wanderlei era muito intenso, o Wanderlei era muito pespicaz, um cara que tinha uma leitura, que ainda tem uma leitura muito rápida de jogo. Sabia mexer com a gente durante a semana, o trabalho do Wanderlei durante a semana para o jogo é um dos melhores, se não o melhor que eu conheço. E ele mudou a nossa vida sim, o Wanderlei mostrou para a gente que a gente tinha força, uma equipe pequena do interior naquele momento, se transformar num gigante como foi o Bragantino naquela época. Era uma equipe, era um grupo muito forte que se respeitava. que se gostava muito, chegaram de alguns, que o Wanderlei teve a capacidade, a grande virtude de selecionar alguns atletas para participarem desse grupo. O Wanderlei foi uma peça fundamental para esse Bragantino. O que você tem para falar sobre o Parreira? É muito interessante essa história porque, na verdade, conseguiram trazer a comissão técnica da seleção brasileira para o Bragantino. A diretoria conseguiu fazer isso, isso para a gente foi algo assim muito grande, era um passo muito grande, de um Wanderlei iniciando a carreira para um Parreira com três, quatro Copas do Mundo, trabalhado em vários continentes. Isso para a gente foi um crescimento profissional muito grande, e o Parreira com qualidade, com super educação, com toda a inteligência que é o gentleman, que é o Parreira, ele elevou a qualidade, ele elevou o nível técnico de todos. E comigo foi muito interessante, porque quando o Parreira chega, eu era lateral, eu jogava de zagueiro, eu fazia de tudo, para poder participar, para poder estar no grupo, eu fazia, eu trabalhava, eu tentava ajudar de todas as maneiras. E o Parreira me pergunta, pintador, você gosta de jogar na lateral ou por dentro? Quando eu entendo por dentro, quando ele me pergunta por dentro, eu imaginei que fosse como zagueiro, zagueiro por dentro, né? Eu falo para ele, professor, eu prefiro jogar por dentro, como zagueiro. Não, não falei zagueiro, mas disse que eu preferia jogar por dentro. E aí ele falou, então você vai trabalhar como volante. Como é que eu falo que não para o Parreira, né? Eu topo, vai, está tudo certo, você mandou, eu vou fazer o que você me mandar. E ali eu consegui encaixar, foi muito bacana, porque deu certo, esse brasileiro, a gente foi muito bem, eu pude participar e ajudar, com toda a disposição. E daqui eu saio, volto para o São Paulo como volante, para ganhar títulos importantes como volante. Melhores lembranças? Tem alguns momentos aqui que me marcaram muito. O último pênalti da Série E, se eu não me engano, em 2008, quando o Valentino sobe para a Série B, fui eu que bati, foi nesse gol. O gol do acesso, para mim, marca muito, porque realmente mostra que eu pude ajudar nesse momento. Isso, para mim, está guardado no meu coração para sempre. O outro jogo aqui, o Parreira me colocou, faltavam cinco minutos, era Bragantino e Santos, estava 0x0 o jogo. E eu faço o gol da vitória, no último minuto, o Campeonato Paulista de 90 é algo fantástico, especial, a cidade jamais vai se esquecer. É só um momento, sim, que não dá para esquecer. Para ver se a questão, não é? Não esqueceram de se mexeram daqui para lá só. E aqui era onde a gente esquecia, a parte do aquecimento. Mas depois, com o tempo, foi mudando, o André de Xambuco começou a mexer. Nós tomamos muitas duras aqui. O presidente da época, o doutor Jesus Chedi, vinha dar altas duras na gente aqui, para que a gente reagisse, para buscar bons resultados. Isso era uma marca muito especial. E eu vivi muitas emoções aqui dentro, cara. Fico feliz de ver toda essa grandeza que o Red Bull trouxe para o nosso Bragantino. Agora vou te falar como torcedor. É um orgulho ter esses jovens aqui. Ver que eles, vamos dizer, estão nascendo por futebol no Red Bull Bragantino. Não poderia existir, não existe um lugar melhor para eles iniciarem uma vida profissional do que um clube como esse, do que um time com uma história como essa, com uma empresa vencedora, com uma marca vencedora, que é o Red Bull. Então, esses jovens têm que valorizar muito esse momento, se entregar, continuar se entregando como vem fazendo nos jogos. Deixar o nosso torcedor, deixar nós, torcedores, felizes. Porque, repito, isso vai marcar a vida deles. E eu tenho certeza absoluta que eles vão dar muitas alegrias para o torcedor do Bragantino. Estou falando como nativo da cidade. A cidade transpira diferente hoje, o futebol. Sabe que tem uma grande equipe, uma equipe com potencial para crescer. Muitas vezes isso vai acontecer. Então, a gente só pode transmitir carinho, agradecimento. Vira o estádio torcer e torcer com o coração. Nós, de Bragança, torcedores. A gente nunca imaginou que um Bragantino jogaria uma Sul-Americana, uma Libertadores. E graças ao Red Bull, graças a essa empresa, a gente sonha junto e é uma alegria muito grande. Aqui mesmo, no Bragantino, é que começou a minha ideia de trabalhar, de continuar a minha vida no futebol. Eu sempre estive muito próximo de como eu sou da cidade. Todo treinador perguntava, pô, onde nós vamos treinar? Nós vamos treinar em tal lugar. Mas eu sei onde é. A concentração vai ser numa chaca. Eu sei onde é. Precisamos de um carro para sair lá. O meu carro estava à disposição. Eu sempre estive muito próximo das comissões técnicas aqui. Sempre tentando ajudar da minha maneira. Parreira, com humildade, claro. Sem dúvida que o Luxemburgo, para mim, é uma referência. Não só pelo trabalho aqui, mas por tudo que já fez no futebol. O Parreira, para mim, é uma pessoa muito especial, porque o Parreira eleva o meu nível profissional, me faz olhar, me faz enxergar algo muito grande na vida profissional. E um dia eu sonhei em ser como o Wanderlei, ser como o Parreira, que são profissionais vencedores, né? E desde que passaram aqui no Bragantino, cada vez mais eles têm uma lembrança muito especial. Mas é que eu saio de uma cidade que eu jogava amador, né? Porque eu gostava de futebol. Para vir jogar profissional no Bragantino. E isso mudou minha vida. E isso, a minha vida não, a vida da minha família. Como não vai me emocionar, né? Tá louco. Depois de velho a gente vai ficando chorão. A vocês jovens que não viveram a história passada do Bragantino, que foi muito bacana, foi legal, foi vencedora, Eu digo a vocês, participem, estejam próximos, porque essa história pode ser ainda maior. E você, torcedor, você jovem, você vai fazer parte dessa história. O Red Bull Bragantino vai chegar muito longe. E você não pode ficar longe nunca.